Nós fomos conhecer em São Paulo a Casa Vivo, o espaço criado pela operadora para demonstrar os benefícios da Casa Inteligente. É uma casa onde tudo funciona em 5G, com os equipamentos integrados por Wi-Fi. Um espaço de mais de 400 metros quadrados para mostrar e tangibilizar para os nossos clientes tudo o que a Casa Inteligente pode proporcionar para eles, em soluções descomplicadas, soluções que estão acessíveis para todos os clientes, inclusive aqueles que não querem intervenções grandes nas suas casas, com obras, passagens de cabos, tudo aqui depende simplesmente de uma conexão potente à internet. A operadora fez parceria com a Amazon e o Google para mostrar a facilidade de comandar uma casa inteira por voz. Sensores da Vivo estão espalhados por todos os ambientes. É uma loja comum, só que com espaços onde o visitante pode experimentar soluções de saúde, game e diversos acessórios tecnológicos. Por exemplo, Alexa, cuidar. Ativou o Sena Cuidar. A Sena Cuidar, como eu comentei, é uma cena que dispara alguns itens da Casa Inteligente para você cuidar da sua residência. Por exemplo, o robô aspirador começa a sua atividade. O sistema de segurança da casa é ativado. A TV entrou no canal Dog TV para entreter o seu pet enquanto você está fora de casa. As cortinas são fechadas para proteger da residência do solar a sua residência. O alimentador pet também entra em ação e começa a disparar de maneira fracionada a ração para o seu pet até que se despertar. Tenha um ótimo dia. No momento em São Paulo, a temperatura é de 17 graus Celsius com chuva. A previsão para hoje à noite é de tempo nublado com mínima de 13 graus. As cortinas são abertas da casa, a iluminação... Agora o seu sistema de segurança está desativado. O sistema de segurança está desativado para você poder circular livremente pela casa. A cafeteira entra em ação para já preparar o café do cliente. Essa é uma cafeteira comum, que se tornou inteligente por um simples plug de tomada que a gente tem disponível na loja. Aqui vem um pouco da simplificação da casa inteligente que eu comentei com você. Uma cafeteira como essa, comum de mercado, se tornou inteligente pelo simples uso deste plug que torna qualquer item comum e inteligente conectado pelo Wi-Fi da casa com assistente de voz. Alexa, curtir! Alexa, curtir! Alexa, curtir! Alexa, curtir! Alexa, curtir! E aí